Se a minha cabeça tivessem várias e várias palavras bonitas na hora de escrever, eu gaguejei. Na verdade, não sei por onde começar. A nossa história aconteceu de um jeito tão rápido, tão inesperado, tão intenso, que nem eu acredito que chegamos tão longe e estamos aqui, selando nosso amor perante Deus e os homens. Deus, você é um cara muito educado, respeitador, cheio das suas mil e umas qualidades. Me conquistou com uma mensagem que até hoje eu carrego na minha memória e no meu coração. Você que me fez se apaixonar pela sua inocência, pelo seu jeito tímido de ser, e me fez acreditar de novo que eu encontraria alguém, não o príncipe do conto de fadas, mas o príncipe da vida real. Toda a minha vida sonhei com o meu segundo sobrenome, mas eu jamais imaginaria que ele seria o seu. Eu que sempre sonhei casar, vestir um lindo vestido de noiva e entrar acompanhada da minha mãe até o altar. Hoje me encontro aqui, perante Deus, nossa família e os nossos amigos, que são testemunhas do nosso amor e da nova história que irá se iniciar a partir de agora. Confesso que, por vezes, achei que não encontraria alguém assim como você, aquele que seria meu namorado e, acima de tudo, meu amigo. Aquele com quem compartilharia todas as minhas alegrias e fraquezas. Aquele que me incentivava sempre a crescer, a ir mais além. Eu sempre sonhei em ter alguém que acreditasse em mim e Deus me deu você. Meu amor, se eu tivesse que te escolher outras vezes, eu te escolheria mil vezes. Porque você foi o risco mais certo que eu já corri. Você é o meu sol nos tempos nublados, minha melhor companhia, meu maior apoiador, dono das minhas melhores risadas e das raivas também. Desde o dia que te conheci, eu já não conseguiria mais imaginar a minha vida sem a sua presença, sem o seu cheiro, a minha vida sem você. Ao seu lado eu quero conhecer o mundo. Eu quero compartilhar das melhores risadas. Ficar deitada de conchinha e jogando conversa fora, como sempre fazemos. Quero logo encaminhar nossos descendentes e construir a nossa família. Você é o meu melhor presente e eu jamais esquecerei de todo esforço que você fez e faz para me ver feliz. E estar aqui hoje realizando um sonho meu é uma das maiores provas que você poderia me dar. Você é o meu príncipe e eu prometo cuidar de você para sempre, porque eu te amo demais. Obrigada. 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 Obrigado.